E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando o Mr. Zindribs e hoje trago pra vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Zelda Twilight Princess. No nosso último vídeo passamos do templo, do templo do tempo e hoje vamos continuar aqui nosso joguinho né, vamos pegar aí alguns coletáveis. E vamos pegar aí alguns pedaços de coração, eu acho que sim, vamos fazer os minigames que tem pra fazer nesse jogo né, tá quase no finalzinho do jogo já. E eu estou postergando minigames, aquele inseto se eu não me engano eu já peguei, agora essas estátuas das corujas que estavam espalhadas por Hyrule, a gente pode tirá-las do caminho com o nosso bastão né, do comando. Olha pra vocês verem, nesse lugarzinho aqui nós temos, nós temos nosso trigésimo quarto pedaço de coração, beleza falta só um só rapaz, aí sim hein, então tá bom. Então, vamos do outro lado agora que também tem uma outra estátua de coruja, joga a estátua e puxa meu filho. Olha tem um fantasma nessa daqui jovem, ah então é assim fantasma, então vamos se transformar aqui Link. E vamos pegar aquele fantasminha, fantasminha vem aqui camarada, tomba uma, tomba duas e arrancarei a sua alma, o seu coração. Então, pegamos mais uma alma de fantasma, muito bem, depois vamos ter que pegar todas aí né, pois é, pois é, pois é, se transforma aí Lobinho. E vamos sair do templo aqui agora? Meus parabéns aventureiro, o Uco estava procurando por isso daí né, o bastão do domínio, isso mesmo, que você encontrou aí no templo, é, do tempo, mas essa coisa ficou muito tempo parado né, então a sua magia se foi. Ah, o que será que eu vou fazer agora? Eu pensei que eu ia voltar para o céu finalmente, e eu esqueci, é, da magia que faz, é, esse bastão voltar a funcionar né, Mas o que que eu posso fazer? Eu acho que eu vou dar uma olhada naquelas estátuas de coruja, espalhadas aí por Heide, né, que respondem por esse bastão. Está decidido, é o que eu vou fazer. Tá bom então, bom, até mais, jovem aventureiro, a gente se encontra. Beleza, Uco, ela vai olhar pelas estátuas, eu também vou olhar pelas estátuas, vou procurar. Ei, ei, espera um momento, é, o que que, o que vocês fizeram com o bastão do domínio? Ah, ela se foi. Eu acho que esse bastão é inútil agora hein, Link. É só lixo que a gente está carregando. Mas, o que será que a gente vai fazer então? Ela mencionou alguma coisa sobre voltar para o céu né. E o último pedaço do espelho está lá nos céus. Se a gente conseguir restaurar a magia do bastão do domínio, talvez ele vai se tornar útil para a gente. Tá bom, ó, para vocês verem ó. Não dá para usar ele mais ó, ele está em uma outra cor e mesmo se eu apertar o botão aqui ó, não faz nada ó. Não funciona mais. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos nos teletransportar, primeiramente né, aqui para o castelo de Hyrule. Porque vamos ver aonde está o nosso último amiguinho aí da Thelma, aonde que ele foi parar né. Porque os quatro amiguinhos da Thelma sempre estão relacionados aí com os quatro templos né. Então vamos ver onde que está o último amiguinho da Thelma. Ei, senhor Link. Carteiro, carteiro. Que chatice você hein, carteiro. Poxa. Ah, olá, Mr. Link. Eu tenho uma carta para o senhor. É do Renato. Renato. Renato é o cara lá de Cacarico, não é não? Muito bem, muito obrigado. Entrega concluída. Bye, bye. Tchau, tchau. Ah, inclusive, já vou até aproveitar aqui né. Ó, eu vou ler a carta primeiramente né. Cadê? Hum, Link. É alguma coisa sobre a memória da Lia né. Tem alguma coisa sobre a memória da Lia que eu queria contar para você. Eu sei que você está ocupado né. Mas por favor, venha me visitar aqui no meu santuário na Vila Cacarico. Beleza. Quando vocês estão nesse menu aqui pessoal, se vocês usarem o Amiibo do Ganondorf né. No caso aqui eu estou com o cartão do Ganondorf ó. Olha lá, aparece aqui para mim. Você quer usar o Amiibo do Ganondorf para aumentar o dano? Quero. Vocês escutaram a risada do Ganondorf lá no fundo? Agora os nossos corações estão azuis. E a gente vai perder o dobro do que a gente estava perdendo. Então a gente vai perder o quádruplo né. Quatro vezes o dano que a gente costumava perder. Então ferrou-os para o nosso lado. Inclusive. Opa, vamos vir para cá primeiro né. Inclusive. O meu Wii U Game Pad está acabando a bateria aqui ó. Ele está com a bateria viciada né. Então ele já fica vermelhinho rapidinho. Assim que você tira da tomada ele já fica vermelho. Se aparecer alguma mensagem na tela aí falando que o Wii U Game Pad acabou a bateria não é minha culpa. Bom, para começar então vamos entrar aqui no castelo da Águita. E vamos entregar todos os insetos que falta a gente entregar. Nossa, não quero chutar essa turma aí ó. Essa turma. Ah, você trouxe mais alguns insetos aqui para a dança da Águita. Para o balé né. Trouxemos. Eu vou dar esses daqui primeiro. São as lesmas né. Nossa. Quem é esse seu amiguinho aí? Olha, é a lesminha. Que bonitinha. Lesminha, lesminha. Eu queria tomar um banho nessa sua gosma. Meu Deus do céu hein minha filha. Que nojo. Que nojo. Que nem o Gilbrother. Beleza, vamos entregar mais uma agora aqui. O parceiro daquela outra ali né. Muito bem. Mais uma lesminha, lesminha. Eu queria tomar um banho nessa sua gosma. Nossa, nós temos um par. Vou dividir a minha felicidade com você. Sem rupis. Ixi, estou quase chegando no meu limite de rupis aí jovem. Agora vamos entregar aqui para ela, ó. Esse fazmid. Que eu não sei como que se pronuncia aí em português. Deve ser o bicho da madeira. Aqueles bichinhos que parecem uns pauzinhos né. Nossa, quem que é isso daí? Nossa, é o... É o madeirinha. Madeirinha, madeirinha. Eu queria ficar preso nessa sua longa antena. Prender a sua antena em arcos e flechas? Acho que é isso daí. Falta cinco insetos. Cinco insetos você disse? Ah, porque tem esses dois aqui também né. Os gafanhotos? Ah, mais um fazmid. Entregar aí mais dinheiro para nós. Falta quatro insetos. Nossa, cheguei no meu limite de dinheiro aqui ó. Infelizmente. Não tem nem o que nós gastarmos mais esse dinheiro né. Só nos minigames. Ó, quem que é isso daí? Ah, é o gafanhotozinho. Gafanhotozinho, gafanhotozinho. Eu queria fazer cosquinha na sua barriguinha o dia todo. Meu Deus do céu hein. Agora você pode fazer né. Porque você... Você tem eles para você. Olha um monte de bicho andando aqui. Já proliferou já. É mais um aqui né. Só a borboleta tem umas oito ali ó. Mais um gafanhoto. E chegamos no nosso limite. Mil de dinheiro. Agora que a gente ganhar não ganhamos mais nada. Só perdemos. Ah, falta a formiga né. Formiga, formiga. Nossa, é a formiguinha. Que bonitinha. Formiguinha, formiguinha. Eu poderia confundir você com um grão. E colocar no meu cereal. Para comer a coitada formiga. Meu Deus do céu hein. E por último. A última formiguinha. Nossa, formiguinha, formiguinha. Parará, parará, pururum. Olha, isso significa que todos os insetos chegaram ao nosso balé com segurança. E todo mundo tem um parceiro. Que legal, todo mundo está feliz. Você trabalhou muito por esse balé né. E os seus esforços serão passados de geração em geração ao reino dos insetos. Jovem corajoso. Por favor, aceite essa declaração de cidadão honorável do reino dos insetos. E nós conseguimos a carteira gigante. Agora a gente pode guardar dois mil rupees. Eita, não é isso pra nada né. Se você quiser conversar com os insetos novamente. Gente, tem uma passada aqui. Beleza minha filha. Olha de bicho que está esse lugar aqui agora. Que nojo. Que bom que pelo menos não tem barata aqui né. A gente se tivesse barata no jogo cara. Ou aranha né. Tem gente que não gosta de aranha né. Tem gente que tem... Pavor de aranha. Eu tenho pavor de barata. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa legal aqui ó. Nesse lugar aqui ó. Nós temos... É... Fortune Teller. Como que é o nome? É a mulher que vai falar pra gente. É a nossa sorte né. Se vocês virem aqui ó. Eu estou com bastante dinheiro mesmo. Ah, bem vindo. Ao palácio da Fanade. Eu posso falar pra você o seu destino. Né. Onde você tem que ir. E tudo mais. Por 10 Rupees. Tá bom. Quero saber sim. Ó. Se você falar sobre a carreira. Ela vai contar pra gente. Aonde nós devemos ir no nosso... É... Nosso caminho aí. Da nossa história né. Se vocês colocarem amor. Ela vai mostrar pra gente. Aonde tem um coração que a gente pode pegar. Então vou colocar no amor aqui. Porque na carreira a gente descobre depois. Ah, entendo. Então você quer que eu mostre a forma do amor pra você. Que você ainda não reconheceu né. Que você ainda não pegou o coração. Então tudo bem. O destino está falando. Ah, eu vi. Eu encontrei. Olha só esse lugar. Ó. Nesse lugar aqui tem um pedaço de coração. Alguma coisa relacionada com essas graminhas. O que será que é? Hum. Beleza. Tem alguma coisa nesse lugar aí hein. Obrigado minha filha. Muito obrigado por ter falado isso. Vamos nesse lugar pra gente ver o que nos aguarda. Só que antes deixa eu vir aqui no bar da Thelma né. Pra conversar com ela. Thelma, Thelma. Cadê você? Quanto tempo de vídeo já? Dez minutos? Ah, dá tempo né. De eu vir na Thelma. E passar um minigame aí. Eu acho que sim. Opa. Olha pra lá Link. Como que está a Lia querido? Tenho certeza que aquele xamã vai encontrar uma forma de trazer a memória dela de volta. O Renato é um homem talentoso com certeza. Enfim. Você tem suas próprias coisas pra se preocupar. E como que estão essas coisas né? Está tudo ok? Se você estivesse perguntando onde tem que ir, por que que você não conversa e por que você não aparece lá na Vila Cacarico? O nosso amigo Shady. Shady o nome do cara? O nosso amigo Shady está naquele lugar fazendo umas pesquisas né. Procure por ele. Se você precisar dos detalhes, veja o mapa na mesa. Eu vou dar uma olhadinha no mapa aqui ó. Só pra ter certeza. Onde que ele está exatamente? O Shady está na Vila Cacarico. Você poderia passar e conversar com as crianças também Link? Pode deixar. Inclusive ele está lá onde está o Renato. Então está tudo relacionado. Renato. Shady. Belezinha então. Vamos sair daqui. E a última coisa que eu vou fazer antes de eu seguir para o minigame. Espera um pouquinho. É vir aqui embaixo. Porque vocês lembram que eu entreguei para o Goron aquela água quente? Vamos ver se ele quebrou a pedra já? Vamos ver se ele quebrou a pedra. Ah, parece que ele quebrou sim. Ele está do lado ali? É isso mesmo. Ele está do lado. Eu não lembro se ele entrega alguma coisa para a gente. Eu acho que não né. Acho que ele só abre o caminho. E aí rapaz, deu tudo certo aí? Ei, olha só irmão. O caminho está limpo agora. Como prometido. Eu não sei aonde vai levar esse caminho. Mas tome cuidado. Beleza. Olha só que beleza, Creuza. Esse caminho aqui, Goron, meu filho. Vai nos levar até o... Hyrule Field né. O campo de Hyrule. Muito bem. Beleza. Vamos lá então nos teletransportar. Aqui. Não é aqui. É do outro lado. Aqui. Aqui para o lago de Hyrule né. Porque é nesse lugar que nós vimos primeiro. Um pedaço de coração. E também tem outro minigame lá que a gente vai passar. Então já vamos vir para cá. Eu vi a fotinha lá daquele lado. Do lado da... Da cachoeira né. Eu não sei se a gente conversar com o bichinho nesse lugar também dá certo. Ó. Ele até veio aqui comigo. E aí jovem. Vamos conversar com ele aqui ó. Olá, olá, olá. Eu sou o Plu. Eu estou muito animado com a última atração aqui do lago. Você quer escutar as regras dele? Quero escutar assim já. Essa atração funciona da seguinte forma. Você vai ter que expulsar alguns balões conforme você se move né. No seu caminho. É estupendo. Os balões tem valores diferentes. O... A melancia vale um ponto. A laranja vale três pontos. E os morangos valem dez pontos. Beleza. E se você quebrar né. E se você explodir balões do mesmo tipo. Mais de duas vezes em sequência. Você vai ganhar dobro nos pontos. Mas só dez vezes né. Beleza então. Se você acertar a parede e cair no chão. Você vai ganhar nenhum ponto. Isso significa que vão ser zero pontos. Zero pontos né. Isso mesmo. Aperte o botão B para começar desde o começo. Se você marcar mil pontos. Você pode ganhar alguma coisa. O que você acha? Você vai começar o game assim que você voar no ar. Tá bom. E para a gente voar no ar pessoal. A gente vai ter que chamar alguém aqui eu acho hein. Vocês lembram quem que vinha. Nos pegar. Quando. O lago de Hylia estava todo. Na forma de. Crepúsculo né. Vinha um bichão pegar a gente né. Será que vai vir algum bicho aqui pegar a gente também? Ó. Veio um bicho né. Mas eu não sei. Se eu preciso conversar com o bichinho primeiro ali. Porque se eu fiz isso daqui eu fiz de tonto. Eu vou me jogar. Bato na parede para conversar com o bichinho ali. Eu não sei se eu devia de conversar com ele primeiro. Eu acho que deveria né. Ah não deveria não ó. Ah então. Fechou fechando. Tomba. Ai ai ai. É o contrário aqui ó. Para cima para cima. Para baixo é para baixo. Ó combo. Vamos destruir a melancia não. Não precisava destruir a melancia né. Porque vale um ponto só. Ó. Pega esse carinha aqui ó. Opa Leleque. Eu vou pegar isso daqui ó. Vale 10 pontos. Ó. Já tem 40 já. 80. 160. Ai não bate não jovem. Eu perco tudo. Deixa eu ver aqui. Eu vou me arriscar lógico. Beleza. E. Aí ó. Opa. Calma aí jovem. Ai ai ai. Vai cair não rapaz. 10 mil pontos já. Só não bater na parede agora hein Link. Esses balão aqui empurra a gente. Se a gente não destruir eles. Acho que não né. Não né. Espero que não. Senão ferrou-se. Ainda que no Zelda é meio cagado ainda né. Ó. Só vou destruir esses daqui agora. Já consegui 10 mil pontos mesmo. O que não é possível. 10 mil 444 pontos rapaz. Você conseguiu né. Mais de 10 mil pontos. Meu Deus. Aqui está. Mas. Não acha que eu vou entregar isso pra você. Porque eu gostei de você. Ou qualquer coisa do tipo hein. É só porque você fez os pontos. Tá bom. E nós conseguimos o nosso 35º pedaço de coração. Formando um novo recipiente de coração. A nossa vida foi aumentada. E restaurada. Ah. Então você. É um novato né. Não é um novato mais não. E aí vai conseguir fazer mais pontos. Vai conseguir. Vai conseguir. Não. Não. Depois se precisar eu volto rapaz. Por enquanto não. Olha o bichinho. Sumindo ali pra cima. Ai ai ai. Eu não quero. Passar esse minigame mais. Porque agora eu vou passar outro minigame. Eu vou passar o minigame mais difícil do jogo. cara. Oi. Seja bem vindo. Muito obrigado. Pelo que você fez aqui com os nossos negócios né. Eu não posso te oferecer muito. Mas sinta-se em casa. Ah. E é claro. Se você quiser alugar um bote. Eu estaria muito feliz em alugar pra você. Ó. Vamos passar o minigame dela aqui agora pessoal. Esse daqui é difícil rapaz. Vamos ver. Agora é 22 minutos na minha gravação aqui. Pra vocês vão estar cortado um pouquinho né. Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar pra passar esse negócio. Pra você alugar um barco. São 20 rupees. Beleza. Você vai ter um barco. E vai ter um guia também. O que você acha? Tá bom então. Mas me fala um pouquinho mais. Ah. Se você pegar um barco aqui. Você vai descer o rio de Hyrule né. O lago de Hyrule. Sinta-se livre pra explodir qualquer coisa que você vê no caminho com as suas flechas de bom. Sim sim. Qualquer coisa. Por exemplo esses jarros aqui. Os jarros verdes valem um ponto. Os jarros vermelhos valem dois pontos. Se você conseguir 25 pontos. Eu vou te dar um prêmio. Beleza. E se o bote bater em qualquer coisa. No caso na parede né. Ou nas madeiras no caminho. Você vai perder um ponto. Por isso que é difícil. E aí vai querer? Vai querer? Vou querer sim meu filho. Então pode pular no barco. Olha a mão dela meu Deus do céu. Tá tudo certinho? Então tenha uma boa viagem. Ah e essa música é magnífica. Mas esse minigame aqui dá. Olha. Vamos tentar. Mano. É muito bugado. Vocês não tem ideia cara. Quando vocês tiverem. Olha só isso daqui. Quando vocês tiverem a oportunidade um dia de jogar esse jogo. Tentem andar com esse barco aqui cara. É muito chato de difícil. É muito difícil. Ó. Pera aí. Então não vai bater na parede agora jovem. Poxa. Mas a música é boa. Eu acho que na versão aqui do Nintendo Wii U. É mais bugado ainda. Porque o cavalo já é bem bugadão né. Eu acho que o barco também deve ser bugadaço. Ó. Tomba 1. Tomba 2. Tomba 2. Dois pontos pra nós. Vai barquinho. Vai barquinho. Vem pra esse lado aqui. Vem pra esse lado. Tomba 1. Dois. Três. Tem algum outro aqui escondido? Eu acho que não. Não. Tira pra cá. Opa. Aqui tem bastante. 1. Dois. Três. Sai do caminho. Pelo amor de Deus. Não bata não. Ai meu Jesus. Não tem mais nenhum né. Opa. Não. Ai meu Deus. Tô começando a suar já embaixo do braço. Ai vou bater aqui. Ai não. Eita. 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 Perdi três pontos cara. Pera aí. Eu tenho que fazer vinte e cinco né. Sai do caminho aí seu Udian. Dezenove. Acabando já. Ah. Seu infeliz. Vira esse Jog. Não. Não. Aí tá no final já. Vai dar certo? Eu não acredito. De prima. Não é believe. Nossa senhora. Consegui de prima. Meu Deus. Eu não acredito nisso. Olha. Eu não imaginava que eu ia conseguir de primeira. Muito obrigado pelo seu patrocínio. Ai meu Deus do céu. Tô até faltando ar aqui. Nessa viagem descendo o rio você marcou vinte e seis pontos. Meus parabéns. Como primeiro cliente a marcar vinte e cinco pontos. Também é mó difícil esse minigame hein. Você recebeu um prêmio. E nós conseguimos as mochilas gigantes de bomba. Olha que legal cara. Parece um sei lá o que que parece esse negócio aí. Tá bom. Vênus ver novamente. Não. Não. Muito obrigado. Se tiver mais alguma coisa pra mim conseguir aqui. Eu vou ter que voltar. Infelizmente né. Mas beleza. Olha que beleza creusa jovem. Conseguimos bastante coisa aqui hein. Agora pra finalizar o jogo aqui pessoal. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele fantasminha que tá ali ó. Olha aquele diante daquele fantasma ali ó. Ó. Eu vou pegar aquele fantasma ali jovem. Vamo lá. E se vocês perceberem. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto só. Aquele fantasma. Ele está. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês a hora que eu vim aqui ó. Ó. Bem pertinho dele. Inclusive tem outro fantasma lá em cima né. Eu vou ter que. Vou ter que. Pera um pouquinho. Consegue se transformar aqui jovem. Ah conseguiu. Eu vou ter que subir lá em cima. Pegar a galinha pra voar pra descer aqui ó. Infelizmente. Então vamos lá. Já foi 26, 27 minutos de vídeo. Dá tempo sossegado jovem. Bora. Ó. Eu vou cortar aqui o filminho. Já vi 500 vezes esse filminho. Durante a minha vida. E durante nossos vídeos também. Nós vimos aí. Desce link. Nós vimos algumas vezes. E agora temos que pedir pra esse cara sair da frente. E burrinho interruptos. E pegar uma galinha aqui ó. Vem aqui galinha. Outra coisa que eu vou pegar aqui também ó. É as botas de ferra. Ó. Tem uma galinha. Tem uma galinha não. Tem um fantasma pra esse lado? Tem. Depois eu pego. Eu vou vir aqui primeiro nesse caminho aqui né. Pra pegar primeiro esse fantasma. Depois eu volto lá e pego outro fantasma. Inclusive. Eu não peguei aquele baú que tá ali em cima velho. Ô louco link. Pera um pouquinho. Vai parando aí jovem. Eu não sabia. Por mim eu tinha pego todos os baús aqui já ó. Será que vai dar tempo? Vai dar certinho? Eita. Deu certo ainda por cima? O que que tem aqui? Ah. Dinheiro? Temos dinheiro aqui. Então tá bom. A galinha loucona aqui. E aqui nós temos o fantasma loucão. Vai. Se joga. Transforma que esse bicho tá bem em cima de mim. Vem aqui e vem. Ah. Muito obrigado. Muita mentira. Tomba. Tomba mais uma. Dá em seu coração. Muito bem. E eu já vou aproveitar e vou naquele outro lugar ali. Atrás desse pilarzão aqui né. Tem que ir voando também link? Eu não lembro. Eu vou tentar ir voando até lá. Muito bem meu filho. Quero de novo. Milagrosamente consegui dinheiro. Mais dinheiro né. Eu não lembro se tem que ir com a galinha ali. Eu vou tentar. Se não for, não é. Agora se for, é. Beleza. Mais uma galinha. Vamos lá galinha. Ô galinha. Vamos galinha. Pelo amor de Deus. Não fuja. Fujona. Ó. Vamos virar aqui a câmera. É assim não é não? Eu acho que é. É sim. Inclusive tem uma galinha naquele lugar velho. Galinha de ouro. É galinha de ouro? Será assim? Sei não hein. Sei não. Ó. Se joga. Transforma. O bicho vai pegar. Olha. Tem uma caverna ali ó. Ô galinha. Para de ficar mirando a galinha. Beleza. Finalmente consegui. E tem uma caverna aqui. Como eu falei pra vocês ó. Já vou entrar na caverna. Link. Já aproveita meu filho. E entra na caverna. 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 Vixe Maria. Aqui é. Aqui é os Cloister da vida ó. Os Shelder da vida. Então vamos ter que colocar nossa roupinha de natação aqui Link. Ó. E o meu controle tá quase acabando a bateria aqui. O controle do Gamepad né. Do Wii U Gamepad. Ai ai ai. Ah meu Deus do céu. Eu vou morrer aqui embaixo cara. Olha. Eu desfrii os dois. Que bom. Será que tem um pedacinho de coração pra nós aqui? Pra nós. Eu preciso. Eu necessito. Porque eu perdi muita vida aqui jovem. Por favor. E eu vou tirar essa roupa do Link. Porque ele fica nadando que nem um dianho aqui né. Você tem uma nova armadura Zé. Usa aquela armadura nova. Não. Não. Porque aquela armadura gasta dinheiro. Dinheiro. No que é. Eu vim aqui por causa de 100 Rupees. Que desvila hein. Então tá bom fazer o que. E só isso que nós temos. Não temos coração Link. Mas nós temos a fonte das fadas aqui do lado. Eu vou naquela fonte né. Do guardião lá. E recuperar a vida. E subir o rio acima de novo. Como que eu vou fazer pra subir o rio? Tem um portal lá né. Eu vou usar aquele portalzinho então. Cadê primeiro a nossa galinha? Galinha. Vem devagarzinho aqui. Galinha. 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 Vamos lá né. Vamos que vamos que vamos até. A fonte. Dos deuses. E a bateria está acabando. Já deu 33 minutos de vídeo aí mais ou menos. Ah. Até uns 35 tá bom né. Três horas pra chegar ali agora. É. Eu vou ter que ir nadando Link. Mais rápido. Aqui a gente apertando o botão feito um louco ó. Com uma mão só. Ó. Não tô nem com as duas mãos. Vai 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 vai. Rápido. 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 Eu vou mostrar tudo isso daqui não tem problema. E chegamos. Sobe aí caramba. Inclusive nesse lugar aqui não tinha uma coisa ali em cima? Algum lugar aqui cara? Ali tem não tem ó. Deixa eu ver o que tem ali em cima. Eu vou relembrando as coisas aos poucos. Todas as fontes tem pelo menos uma coisinha aí né. É aqui. Não sei se é aqui. Ou se é em outro lugar mais pra cima. Ó. Tem um lugar aqui mesmo rapaz. Nós temos dinheiro. Rápido. Ah. 100 rupees. 10 rupees. 5 rupees. Não é nem 10. É. Perdeu o carisma em Link. Perdeu. Olha. Tem bombas aqui também ó. Mas o mais importante. Tem como a gente. É. Acender alguma coisa aqui ó. Muito bem. E aqui nós temos. O nosso 36º pedaço de coração. Então tá bom. Não preciso nem encostar na água ali mais ó. Eu já vou me teletransportar daqui mesmo. E eu vou me teletransportar. É pra esse lugar aqui né. É pra esse lugar. E a gente vai terminar o vídeo por aqui pessoal. Porque no nosso próximo vídeo. A gente vai passar os minigames. Desse lugarzinho aqui ó. Que é o lugar de pesca. Aqui tem muito minigame pra passar. E também tem a pesca né. Eu acho que a pesca eu não vou fazer não. Talvez eu faça a pesca em live. O que que vocês acham? Eu pesco todos os peixinhos que tem nesse lugar aqui em live. E também a isca. Seria legal né. Que nem eu fiz lá no Links Awakening. No Links Awakening. Eu fiz live pescando todos os peixes. Aqui dá pra fazer a live pescando peixe também ó. Beleza. É isso daí. Só troca de roupa aí Link. Que eu não gosto dessa roupa azul. Bom pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram do vídeo. Curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Espero que vocês se querem bem. Falou-se. Auei. 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 Obrigado.